E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é totalmente sem roteiro, totalmente improvisado, porque acabou de sair a lista dos indicados ao Oscar 2020. E a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas categorias, as principais categorias, enfim, vamos comentar aí sobre o Oscar 2020, que já tá chegando. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, porque no meu canal sempre tem conteúdo sobre cinema, sobre série e sobre muita coisa da Netflix. Se você gosta dos conteúdos, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Também aproveita pra me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. Lá eu também falo muito sobre cinema e tem um quadro sobre notícias no mundo ali do cinema e você sempre vai ficar por dentro aí dessa sétima arte. Como eu falei, eu não fiz nenhum roteiro sobre esse vídeo e também não precisa muito de roteiro, né? Eu vou olhar a lista dos indicados e vou falar o que eu acho, vou dar a minha opinião. Vou dar alguns palpites ali do que eu acho, assim como eu fiz no vídeo de Globo de Ouro, que eu vou deixar aqui linkado ou no card, enfim, ou aqui embaixo, que eu também dei o meu palpite ali, o que eu acho. Eu recebi algumas críticas naquele vídeo, de algumas pessoas que não concordaram muito com o que eu falei. Eu quero dizer aqui que é totalmente a minha opinião e você não é obrigado a concordar com ela. Se você discorda, eu peço que você comente aí quais são os seus palpites, quais são os ganhadores na sua opinião. E também eu queria falar que alguns filmes, sim, eu não assisti ainda, então eu não tenho propriedade pra falar. Mas eu tenho alguma base ali pra saber basicamente do que se trata o filme, enfim. Eu vou assistir, sim, eu pretendo, né, assistir todos os filmes indicados. Eu vou falar aqui no canal também algumas categorias, as principais categorias, né, mais específicas dos filmes que eu achei. Enfim, vai ter muito conteúdo aqui sobre o Oscar 2020. O que eu queria dizer é que tudo o que eu falo aqui nesses vídeos, que eu comento sobre as premiações e a lista de indicados, é que é a minha opinião. Então, assim, não tem muito o que você pode discordar, claro, e você pode comentar gentilmente nos comentários. Mas é isso, entendeu? É um vídeo sobre opiniões. Mas eu vou deixar de enrolação, vamos falar sobre os indicados. Lembrando que esse Oscar, ele não vai ter apresentador, não vai ter aquela pessoa que guia ali toda a cerimônia. Vão ter o que chamam de amigos do Oscar, que são vários artistas apresentando, né, o Oscar. Várias pessoas entrando ali, contando algumas piadinhas, falando os indicados, enfim. São várias pessoas ao mesmo tempo e não um único apresentador. E isso não acontece há mais de 30 anos, né. Há 30 anos atrás que foi a última vez que o Oscar não teve um apresentador fixo. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco com essas indicações, porque o Oscar, ele sempre é carregado de uma polêmica, que ele não dá muita voz para as minorias, né, para os LGBTs, para os negros e também para as mulheres, né. E em algumas edições eles até se consertam e aí tentam ali, né, jogar muita minoria, fica até algo meio forçado. E em outras edições eles esquecem completamente. Essa, eu não diria que eles esqueceram completamente, mas existem algumas outras pessoas que foram muito incríveis nesse ano, né, no mundo aí da sétima arte, que eles não reconheceram. E eu fiquei bem chateado, fiquei bem triste. E eu vou comentar sobre elas mais para o final do vídeo. Mas vamos falar sobre a principal categoria, que é a categoria de melhor filme. Então os indicados a melhor filme são... Eu me baseio muito no Globo de Ouro que acabou de acontecer. É um termômetro ali muito forte para o Oscar, mas também não quer dizer necessariamente que vai ganhar o que ganhou no Globo de Ouro, vai ganhar no Oscar. Mas no Globo de Ouro ganhou 1917, foi uma grande surpresa, muita gente não esperava, esperavam outros filmes. No Oscar, eu também acho que não vai ser algo muito óbvio. Pode ganhar sim, 1917. Eu acho que agora tem um grande potencial. Eu não vi esse filme ainda, eu estou esperando para ver no cinema, porque dizem que é muito grandioso, né, um filme sobre guerra e tal, tem um plano de sequência muito incrível, enfim. Estou bem curioso para ver esse filme. Eu votaria muito no Coringa, eu acho que, para mim, é o melhor filme que eu assisti, o filme que mais impactou, mais bem feito, sabe? Eu também votaria muito no Imparasita, que é um filme sensacional. Eu adoro, eu sou completamente apaixonado. Mas eu vou ainda chutar em O Irlandês. Infelizmente, O Irlandês é um filme que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo. Eu acho que a Academia do Oscar gosta muito desse tipo de filme, sabe? Eles são bem amigos do Scorsese, inclusive. Então, eu acho que o Irlandês está ali um passinho, um pouco à frente. Ele pode, sim, surpreender a gente no Oscar. Agora, falando de melhor ator, a gente tem o Antônio Bandeiras, de Dora e Glória, o Leonardo DiCaprio, de Era Uma Vez em Hollywood, o Adam Driver, de História de um Casamento, o Joaquim Phoenix, do Coringa, e o Jonathan Pryce, de Dois Papas. Não é surpresa para ninguém, eu acredito, que o Joaquim Phoenix vai ganhar do Coringa, porque, enfim, eu já falei muito sobre ele aqui. É um cara sensacional, a atuação dele está impecável, está incrível. Ele ganhou o Globo de Ouro agora, ganhou o Critics' Choice Awards também. Então, enfim, eu acredito que só seja ele o vencedor, né? Mas se eu fosse chutar uma outra pessoa, eu chutaria o Adam Driver, de História de um Casamento, que também foi sensacional. Já para a atriz, a gente tem a Cynthia Erival. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu nunca sei pronunciar o nome dela direito, por Harriet. Temos a Scarlett Johansson, por História de um Casamento. A Sorcerona, por Adoráveis Mulheres. A Charlize Theron, pelo Escândalo. E a Renee Zellweger, por Judy, muito além do Arco-Íris. A Renee ganhou o Globo de Ouro, né? Eu não assisti esse filme ainda, mas dizem que a atuação dela está muito incrível, e que ela vem ganhando aí muitos prêmios, e vem sendo bastante reconhecida. Eu acredito que ela, sim, tenha grandes chances de ganhar, né? Mas eu votaria na Scarlett Johansson, por História de um Casamento, porque ela está sensacional. Agora vamos para o melhor diretor. Temos o Martin Scorsese, pelo Irlandês, o Todd Phillips, pelo Coringa, o Sam Mendes, por 1917, o Quentin Tarantino, por Era Uma Vez em Hollywood, e o Pondino, pelo Parasita. No Globo de Ouro, o Sam Mendes ganhou, né? Por 1917, parece que a direção dele é muito boa, pelo fato de ser um filme de guerra, e um filme em plano sequência, mas eu acredito que ele tem, sim, grandes chances de ganhar. Mas eu também chutaria no Pondino, por Parasita, porque ele fez ali uma reclamaçãozinha no Globo de Ouro, quem assistiu sabe, e ele ganhou bastante fama, além, claro, do que ele já tinha. Fora que ele é um excelente diretor, a direção do filme Parasita é sensacional. Então eu acredito que esses dois diretores aí estão à frente dos outros, né, para ganhar como melhor diretor. Mas eu também, enfim, não dá para saber muito, eu acho o Oscar bastante imprevisível, e pode ganhar o Scorsese também, como eu falei, a Academia é bastante amiga dele, também pode ganhar o Quentin Tarantino, enfim. E o Todd Phillips também, que está sensacional dirigindo o Coringa. Eu vou chutar aí no Pondino, que é meio que o azarão da categoria, mas, enfim, vamos ver aí quem que vai ganhar. Eu vou dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou falar rapidamente sobre os coadjuvantes. Por outros coadjuvantes, temos a Kate Bates, pelo caso de Richard Joel, a Laura Dern, por História de um Casamento, Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit, a Florence Pudge, por Adoráveis Mulheres, e a Margot Robbie, pelo Escândalo. A Scarlett Johansson, mais uma vez aí, sendo indicada, ela está na categoria de melhor atriz e também de melhor atriz coadjuvante. Ela tem chance de ganhar aí, de levar dois prêmios para casa, mas eu acho que quem vai ganhar é a Laura Dern, por História de um Casamento, porque ela já ganhou o Globo de Ouro e também porque o papel dela é muito bem feito, muito construído e é a cara dela, enfim, ela é a queridinha aí do Oscar, todo mundo gosta dela e ela tem grandes chances de ganhar. Ator coadjuvante temos o Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança, o Anthony Hopkins por Dois Papas, o Al Patino pelo Irlandês, o Joey Peste pelo Irlandês também e o Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. Eu vou chutar no Brad Pitt porque ele ganhou o Globo de Ouro e também ele está fazendo um personagem muito, muito, muito caricato, muito bem feito, enfim, a atuação dele está ótima. Se eu vou chutar outra pessoa seria o Al Patino porque ele também está ótimo em um irlandês e a academia gosta muito desse cara aí e ele tem grandes chances de ganhar. Vamos falar agora sobre documentário. Temos Indústria Americana, The Cave, Democracia em Vertigem, temos aí um brasileiro no Oscar, For Summer e Honeyland. Eu confesso que eu não assisti nenhum outro documentário que não seja Democracia em Vertigem, então só me resta a torcer pelo nosso documentário brasileiro que tem sim grandes chances de ganhar, ele causou um impacto muito grande lá fora. Eu acho que sim, ele tem grandes chances de ganhar e possa ganhar e vamos torcer aí para ter Brasil no Oscar. Vamos para a penúltima que é fotografia. Temos o irlandês, Coringa, Lighthouse, 1917 e era uma vez em Hollywood. Eu acho que quem vai ganhar é o Coringa, a fotografia do Coringa é belíssima. Eu acho que eles deram uma outra cara, a Gotham City, eu acho que ficou sensacional. Se eu fosse chutar outro filme, eu chutaria The Lighthouse, O Farol, que também é um filme impecável, todo em preto e branco, mas a fotografia é excelente, sério, é maravilhosa. Vejam o farol que é sensacional esse filme. Por último, mas não menos importante, temos animação, temos Como Treinar o Seu Dragão 3, I Lost My Body, Klaus, Missing Link e Toy Story 4. No Globo de Ouro ganhou o Link perdido, foi uma grande surpresa e eu não assisti esse filme, mas dizem que é muito bom. Eu acho que ele posso sim ganhar de novo, repetir aí esse feito no Oscar. Eu estou muito feliz pelo filme I Lost My Body, que é um filme francês, eu já falei dele aqui no canal, é um filme muito bom, ele está lá na Netflix, ele não é original da Netflix, se eu não me engano, mas ele está lá, é muito, muito, muito bom mesmo. Eu vou chutar aí, talvez, ou no Link perdido, ou no... Essa é difícil. Ou em Toy Story 4, mas também não deixando de lado como o Treinar o Seu Dragão 3, que tem muita gente falando bem aí. Enfim, está uma grande dúvida, mas eu vou ficar aí no Link perdido. É isso, essas foram as principais categorias, existem outras, existem muitas outras categorias. Mas se eu for falar que no vídeo vai ficar muito grande, ninguém vai querer assistir. Se vocês concordam ou não concordam com os meus palpites, comentam aí embaixo, falem também os seus grandes favoritos. Como eu falei, eu me decepcionei um pouco, justamente porque tem um filme que foi muito importante e que é um ótimo filme que deveria estar no Oscar, que é o filme Us, Nós, do Jordan Peele. A Lupita Nyong'o, ela faz um papel impecável, não só um papel, mas dois papéis. Ela interpreta dois personagens completamente diferentes. Eu acho que ela deveria, sim, estar na categoria de melhor atriz. É uma grande justiça com ela, fora que a academia esqueceu, mais uma vez, uma mulher e uma mulher negra, e também um diretor negro e não temos na categoria de melhor diretor. É realmente uma pena, fico muito triste, mas aí, vida que segue, não tem jeito, não tem mais o que fazer. A lista já saiu. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, eu espero que esse vídeo não tenha ficado longo. E é isso, se você compartilha com seus amigos aí que gostam de todo esse conteúdo do Oscar e tal, esperem mais vídeos aqui do Oscar, que vai ter muito conteúdo aqui. E é isso, até a próxima. Tchau! Tchau!